Hugo, o que é que você passou na cara? Tapete O que é? Tapete Tapete? Não Não? O que é? Tapaué Tapaué? Não O que é que você passou na cara, menino? A dedeira A dedeira? Não, a dedeira Batom Tom Tom Você gosta dessa cor? Nada a ver Nada a ver? Ei, ei, ei